Sr. Presidente, para apresentar uma indicação encaminhada ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Hiddle, com cópia ao Coronel Frederico Reis Pouso Salas, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, solicitando o estudo de viabilidade para a instalação da unidade do Corpo de Bombeiros Militar no município de Brasilândia. A outra indicação encaminhada à Companhia Aérea e o seu da empresa Azul Linhas Aéreas, John, solicitando o estudo de viabilidade para a implantação de voo comercial da linha Azul para o município de Chapadão do Sul. Era só o que tinha, Sr. Presidente?